salve rapaziada super aqui na voz no vídeo de hoje vou ensinar vocês aí como trocar a senha da sua conta google beleza rapaziada procedimento bem simples e rápido e fácil beleza bom para quem não sabe a conta google rapaziada ela se localiza aqui ó fechar aqui aqui no na sua conta play store beleza assim conta no seu canal do youtube ea em cima também e se encontra no seu dispositivo é muito importante não passa sem beleza se você desconfia então vai estar ensinando ela fica aqui no seu celular também rapaziada ela fica aqui tá se você desconfia que alguém está tentando roubar ela ou se está tentando pegar de alguém vou ensinar pra vocês a gente como trocar sem procedimento é bem simples rapaziada agora com o play store mudou autorizou dá para vocês mudar pela play store também rapaziada dá para mudar por vários de jeito ó aqui pela play store você vai clicar aqui no na fotinha do seu canal aqui que tá só uma letra só uma letra j jubileu aqui é o jubileu não leu não dou o que tem aqui pra vocês para ensinar pra vocês como trocar é só vir aqui ó ficar em conta google beleza aqui em conta google rapaziada você já tem que clicar aqui agora ó vai vir aqui ó beleza vai vir informações pessoais mas para quem não conseguiu ir por aqui ó vai chegar eu vou te chegar com que chega por aqui se o caso um dia a play store atualizar beleza eu vou ensinar pra vocês aqui a pagamento segurança aqui mostrou o celular que está conectado verificação em duas etapas você pode remover tudo beleza mas eu vou mostrar pra vocês caso um dia atualize né esse vídeo fica antigo e aqui atualiza play store não aparece mais isso aqui ó certo ela não aparece aqui tá aqui a conta google em cima beleza mas ele vai ter em qualquer lugar e da play store caso não apareceu a poder ao seguinte se vem aqui no navegador prefiro é pode ser que o navegador do seu celular mesmo escreve assim ó conta conta google beleza vocês escreve aí conta google beleza vocês vão vir aqui ó nesse primeiro segundo aqui que está escrito aqui ó eu deixo o link pra vocês também pra rapaziada na descrição vocês clica aí ó beleza se caso ele pedir para você fazer login você tem que fazer login você faz o login tá aqui tá aqui no canal meu mas eu vou trocar que eu trocar aqui é vou trocar aqui rapaziada vou tampar aqui e já troco botar do jubileu tá botar jubileu aqui rapidão vocês bota jubileu vocês bota aqui vocês quer trocar que eu bota pegar até aqui jubileu beleza do próximo e aí vocês colocar a senha colocar sem aqui e pronto coloquei a senha rapaziada ó ele vai abrir no mesmo lugar lá ó beleza ele pede aqui ó eu coloco atualizar o firme beleza aí vai aparecer mesmo lugar lá da play store beleza você puxa para o lado assim eu puxei para o outro lá ó vai puxando para o lado aqui ó informações e não puxa tem que clicar lá em cima mesmo pessoais segurança beleza isso aí vem aqui ó é senha aqui tem essa aqui tem as edificações de duas etapas caso você queira remover se remove também é porque aqui não tem que se remove tá que vai ser por fire o fire ó você vem aqui remove beleza ou você vem aqui mudar senha ó você vem aqui ele pede para fazer o que aqui é para confirmar para você digita na senha atual vou digitar aqui lembrando rapaziada essa conta que eu fiz aqui uma conta feita só para mim mostrar para vocês aí ele pediu para você colocar senha nova você vem aqui colocar senha nova vou colocar aqui aí você digita de novo a senha nova vou mostrar para vocês aí que eu tô tampando aqui tá pronto pronto porque a senha nova aí ó repete repete e clica aqui ó alterar ó e aí sem a sem alterada com sucesso beleza rapaziada espera que esse vídeo que tem ajudado vocês tá esse vídeo que ajudou vocês deixa o like rapaziada que o youtube aí fiz um vídeo aqui ele falou que eu tava fazendo terrorismo ensinando trocar senha então rapaziada o youtube excluiu então esses vídeos que serviu para vocês aí já rebenta o dedo no like beleza então até o próximo vídeo até o próximo vídeo